e aí galera boa do meu canal mais um vídeo aí para o canal leo silva amanhecendo dia aqui na região de buqueirão é você vê aí que o açude está do 50 do mesmo com o mesmo volume d'água aí que entrou aí ao ano passado baixou pouco pouco vem baixando muito pouco né e agora estamos próximo aí ao mês de já entramos em dezembro né e falta pouco aí eu acho que já esse meio de dezembro no fim desse meio de dezembro para entrar o meio de janeiro já chega água do rio paraíba aqui para região de buqueirão então estamos estamos satisfeitos aí né com as águas aí do ano passado e este ano eu tô com fé dele sangrar para que as coisas fiquem 100% melhor aí para a gente que é agricultor aqui na região aqui do distrito aqui do mirador em buqueirão você vê que a lavoura aí que eu plantei aí ó de milho está muito linda mesmo eu plantei aqui né botei uma bomba aqui para aguar né para trazer água para cá e esse milho tem algum tem em torno de um mês aí que eu plantei ele quando eu tiver acolhendo ele vou fazer outro vídeo para vocês eles mostrando a produção a produção que ele está dando tá então pessoal tá afastado aí mas um pouco aí de fazer vídeo mas agora já tô retornando aí e não se esqueça de inscrever no meu canal e compartilhar e dá o like para ajudar o canal que se ajuda muito tá um abraço até o próximo vídeo aí para o meu canal do leo silva e aí e aí e aí Obrigado.